O Coringa comprou uma moto pra pegar todas as novinhas Grau, grau no paridão É só grau, grau, grau no sas novinha O Coringa comprou uma moto pra pegar todas as novinhas Mandou chamar no grau pra pegar todas as novinhas Mandou chamar no grau pra pegar todas as novinhas É só grau, grau, grau no sas novinha É só grau, grau, grau no paredão É só grau, grau, grau no sas novinha É só grau, grau no paredão É só grau, grau, grau no sas novinha É só grau, grau, grau no sas novinha É só grau, grau, grau no paredão É só grau, grau, grau no sas novinha Novo Rit do Eram Novo Rit do Eram Viva Nil dos Santos Viva Nil dos Santos Gusta serrota e ruga só Abre as pernas Desce no macetinho Abre bem as pernas Desce no macetinho Abre as pernas Desce no macetinho Quebra, sobe Desce no macetinho Epina, novinha Desce no macetinho Vai no macetinho Quebra, sobe Desce no macetinho Epina, novinha Desce no macetinho Música do meu parceiro Cê tá vendo estourado Abre as pernas Desce no macetinho Abre bem as pernas Desce no macetinho Abre as pernas Desce no macetinho Quebra, sobe Desce no macetinho Empina, novinha Vai no macetinho Quebra, sobe Desce no macetinho Empina, novinha Vai no macetinho Desce, desce Vai no macetinho Empina, empina Vai no macetinho Faz, faz o passinho Com o Coringa Desce, desce O novo Rit do Eram Abre as pernas Desce no macetinho 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 Abre as pernas Quebra, sobe Desce no macetinho Empina, novinha Vai no macetinho Quebra, sobe, desce no macetinho Epina, novinha, vai no macetinho Vai, vai, joga no solinho Eita, mano, volta para a show 75, 99, 66, 43, 30 Chama o WhatsApp Cielo Estudos, em Pedra Vermelha Munte-Santo, Bahia Coringa da Bahia E o Anil do Santos E o Anil do Santos, ao vivo Eu viajei nessa mulher, que tem um rabitão E quando te pegar, tu vai sentir pressão Só não se apaixona, que nós não ama não Então joga essa xereca pros malucas de plantão Chacoalha, xereca no meu macete Receba parte de mim Chacoalha, xereca no meu macete Receba parte de mim E soca a dona, e soca a dona, e soca a dona, soca Soca a dona, e soca a dona, e soca a dona, soca E ficou tudo parendão Eu viajei nessa mulher, que tem um rabitão E quando te pegar, tu vai sentir pressão Só não se apaixona, só não se apaixona, que nós não ama não Então joga essa xereca pros malucas de plantão Chacoalha, xereca no meu macete Receba parte de mim Chacoalha, xereca no meu macete Receba parte de mim E soca a dona, soca a dona, soca a dona, soca E soca a dona, soca a dona, soca E soca a dona, soca a dona, soca a dona, soca Pelo paredão, xereca no paredão Meu parceiro simples e o paredão Estou na ilha dão Cienes 2, em Pedra Vermelha Monte Santo Bahia A festa vai começar, DJ vai começar a tocar Descendo até o chão, mostrando o rabitão E desce, vai, vai, bumbum pra trás, vai E desce, vai, vai, bumbum pra trás, vai Descendo até o chão, o Coringa da Bahia A festa vai começar, DJ vai começar a tocar Descendo até o chão, mostrando o rabitão E a festa vai começar, DJ vai começar a tocar Descendo até o chão, mostrando o rabitão Meu parceiro piro paredão Meu parceiro piro paredão A farra do Coringa da Bahia Viva mil do Santos, viva mil do Santos Chegou fim de semana, eu já tô é preparado Eu tô tirando onda no meu carro, é baixado Elas ficam desandecidas esperando eu chamar Pra dar uma voltinha e depois nos namorar Chegou fim de semana, eu já tô é preparado Eu tô tirando onda no meu carro, é baixado Elas ficam desandecidas esperando eu chamar Pra dar uma voltinha e depois nos namorar Agora eu tô solteiro, ser casado não dá mais Chegou fim de semana, eu já tô é preparado Eu tô tirando onda no meu carro, é baixado Elas ficam desandecidas esperando eu chamar Pra dar uma voltinha e depois nos namorar Chegou fim de semana, eu já tô é preparado Eu tô tirando onda no meu carro, é baixado Elas ficam desandecidas esperando eu chamar Pra dar uma voltinha e depois nos namorar Agora eu tô de boa Agora eu tô boizinho Tá cheio de novinha Dando em cima de mim Agora eu tô solteiro, ser casado não dá mais Tá cheio de novinha Tá cheio de novinha No contatinho do pai Agora eu tô de boa Ser casado não dá mais Tá cheio de novinha No contatinho do pai E o contatinho é 75 99 66 43 30 Chama de zap A gente bebe cerveja Mistura coca com rum Caipirinha de vodka Bebe 51 Pode chamar as amigas Que a festa vai rolar Já fechamos a piscina Hoje tem o pemba Hoje a festa do vaqueiro Galera pode chegar O paredão tá tocando O som pra gente dançar E já começa o sardinho E não tem hora pra acabar E se acabar a bebida A gente manda buscar 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 A gente bebe cerveja, mistura coca com rum Caipirinha de vodka, bebe 51 Pode chamar as amigas, que a festa vai rolar Já fechamos a piscina, hoje tem o Pempa Hoje a festa é do vaqueiro, galera pode chegar O paredão tá tocando, som pra gente dançar E já começa o sedinho, e não tem hora pra acabar Se acabar a bebida, novinha vai Se acabar a bebida, a gente manda buscar Se acabar a bebida, a gente manda buscar Se acabar a bebida, a gente manda buscar Música Givanildo Santos, ao vivo Sarradinha, sarradinha, o Coringa, o Coringa da Bahia Meu parceiro, rock de sucesso Você percebe que fez burrada Tá entregando amor, onde era só sarrada Você percebe que fez burrada Tá entregando amor, onde era só sarrada Vai! Tá chonada, tá chonada Chonada e minha sarrada 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 Tá chonada, tá chonada Galera, olha do rio O Coringuinha da Bahia Meu parceiro, tio, perda Música Você percebe que fez burrada Tá entregando amor, onde era só sarrada Você percebe que fez burrada Tá entregando amor, onde era só sarrada Vai! Tá chonada, tá chonada Chonada e minha sarrada Tá chonada, tá chonada Chonada e minha sarrada Tá chonada, tá chonada Chonada e minha sarrada Tá chonada, tá chonada Chonadei minha sarrada, tá chonada, tá chonada Apaixona não novinha Coringa, Coringa, Coringa da Bahia Giovani do Santo E começou a disputa, a batalha tá cirrada Ao som do Coringa ela vai no rala Tá valendo, tá valendo O som tá estralando e as novinhas vão descendo Tá valendo, tá valendo O som tá estralando e as xerecas vão descendo Tá valendo, tá valendo O som tá estralando e as novinhas vão descendo E começou a disputa, a batalha tá cirrada Ao som do Coringa ela vai no rala rala Aumenta esse som que ela nunca para Eu quero ver as novinhas assim Oh tá valendo, oh tá valendo O som tá estralando e as novinhas vão descendo Oh tá valendo, oh tá valendo O som tá estralando e as xerencas vão descendo Ô tá valendo, ô tá valendo, o som tá estralando e as novinhas vão descendo Ô tá valendo, ô tá valendo, o som tá estralando e as novinhas vão descendo Ô coringuinha da Bahia O senso do Brasil Coringa, Coringa, Coringa da Bahia E começou a disputa, a batalha tá se rada Ao som do Coringa ela vai no rala-rala Aumenta esse som, que elas nunca param Ao som do Coringa, novinha, vai! Ô tá valendo, ô tá valendo, o som tá estralando e as novinhas vão descendo Ô tá valendo, ô tá valendo, o som tá estralando e as novinhas vão descendo Ô tá valendo, ô tá valendo, o som tá estralando e as novinhas vão descendo Ô tá valendo, ô tá valendo, o som tá estralando e as novinhas vão descendo Foca nos paredões